E olha, eu vi o Hélio Ribeiro duas vezes na vida, quando ele foi renovar a carta de motorista, quer dizer, o exame médico, com o doutor Galvão. Doutor Galvão, que tá no céu, pai do Paulo Galvão, que eu coloquei no rádio na Paulista, depois ele veio pra cá e hoje ele está numa emissora com a irmã. E eu conversei com o Hélio Ribeiro. E o Hélio Ribeiro, uma vez, foi quando eu gravei um filme de Roque Seabra, será que foi Roque Seabra ou foi daquele, da Edel? Não, foi da Edel, que era um gaúcho chamado Skaffi e tinha também um assessor que morreu pra cocemente de câncer chamado Clermann, Lerman, Clermann. E foi no escritório do Edgar Soares, que era o Washington Oliveto do mercado imobiliário. E eu fiz um filme com o Oscar e um filme com a Hortência, saiu na Rede Globo, fiquei importante, o Babu, naquela Bandeirante, saiu também e tal, em toda... E eu conheci o Roque Seabra também, era uma dupla, o Roque tinha uma voz grossa, entendeu? E o Roque eu não conheci, mas o Roque eu conheci, o Seabra eu não conheci. O Edgar Soares, você tá me ouvindo, Edgar Soares? Eu tô ouvindo e emocionado aqui, concordando com tudo que você falou. Realmente o Hélio era um gênio, né? Em todas as áreas em que ele atuou, ele sempre fez bem feito. Eu nunca vi uma coisa do Hélio mal feito, seja na escultura, que pouca gente sabe, né? Nos livros, né? O Poder da Mensagem, várias edições que ele fez. Bom, no rádio, é brincadeira, né? E agora no esporte, né? Realmente é o VAR que tá aí, né? E que ele falou há três décadas atrás. Não, e falando de direitos também, porque tem gente aí que nasceu esse negócio de marcar a falta ali, a barreira pra demarcação do local onde os zagueiros têm que ficar ali na cobrança da falta, nasceu no super técnico da Bande. Quem inventou isso foi um ouvinte, foi um telespectador, que a Luísa Altenhoff me chamou atenção, tava lá Zagalo, tava lá Parreira, tava lá o Filipão e tava lá um técnico chamado Fito Neves, que era do Bahia. E tava brigando. De Taubaté, que jogou no Santos. O Fito, um canhotinho, ele jogou realmente, ele era do Teu Vale do Paraíba. Aí ficou a discussão, não, porque a barreira se adiantou, adiantou. Aí alguém falou, mas gente, por que que não dá um... Ela me mostrou o papel, era aquele tipo de computador bundudo, ela imprimiu aquilo ali e me deu, e olha, o rapaz aqui tá dizendo que era só dar um tubo de creme de barbear pra cada um e tal. Isso foi no domingo à noite. Aí na segunda-feira, o Fará tava vendo o programa no domingo, chamou um químico lá e falou, olha, vamos fazer isso. Falou, não, vamos fazer com uma outra composição, porque se botar creme de barbear, vai fazer um xadrez no campo, né? E isso aí deu certo e tá sendo utilizado no mundo inteiro. E tem gente dizendo que inventou, tá processando a FIFA. Entendeu? Quem inventou foi Luiz Elterroff, foi o super técnico, foi o Fará. Agora, a única vez que eu vi o Elio Ribeiro foi no teu escritório, quer dizer, fora do Detran lá, onde ele foi renovar a carta de motorista dele. Você tinha um escritório ali perto da Beneficência Portuguesa, né? Hoje é um prédio lá? Hoje é um... Já era um prédio, né? Era um prédio de quatro andares. Aí uma incorporadora... Nossa cliente, inclusive, comprou e comprou mais duas casas e fez um edifício lá. Então, foi o Elio Ribeiro. Acho que eu consegui essa gravação aí. Foi lá, porque o som... Eu nunca dei entrevista pro Elio Ribeiro. Bota de novo aí, por favor. Isso aí foi obtido em alguma gravação. Ele falando o meu respeito em algum lugar. Não sei como é que calhou isso aqui na minha vida, ó. Bom dia, Milton Neves. Tô ouvindo você. E você faz um bom rádio, Milton Neves. Agora, Edgar, ele foi profético demais. Isso aí é impressionante. Olha, com relação ao spray demarcador de barreira, eu era vice-presidente de marketing da Federação Paulista de Futebol. E muito ligado ao Farah. E nós nos dava muito bem. Inventamos tudo no futebol, né? O Farah não foi só isso. Foram os dois juízes, as oito bolas em campo, a parada técnica, enfim. Todos os shows antes e no intervalo das partidas, o que diminuiu a briga nos estádios. Realmente, o Farah era um dirigente que estava há mil anos à frente. E a grande vantagem é que ele reconhecia as ideias e ele bancava as ideias, né? Você levava as ideias e ele executava. Então, esse spray que surge lá no Super Técnicos, a Federação... Nós, inclusive, contatamos a pessoa que tinha tido a ideia e utilizamos o mesmo spray que ele sugeriu. Muito bem. Agora, eu falei de Rock Seabra. Você me apresentou um deles, que o Rock, ele falava grosso. Rock Viller Afonso. Ele falava grosso, né? Tipo daquele cara que gole uísque, ele falava grosso e tal. E, olha, eu desço muito a Joaquim Gende Lima entrando à direita, nos Estados Unidos. E ali era o Rock Seabra. Até recentemente, tinha lá os contornos de Rock e Seabra. Mas ficou fechado um tempão lá. Hoje é uma empresa de alimentação, alguma coisa ali. Mas toda vez, Odigar, que eu passo ali e passo duas, três vezes por semana, eu vejo ali, eu lembro do Rock e Seabra. Porque nós fizemos juntos também. Você tem boa memória. Tenho mesmo. Não é novidade nenhuma. Mas também fora do futebol. E Lopes Consultoria de Imóveis, que está sumidinha. Quantos filmes começaram. Você me botou na televisão, na Band, na Globo, fazendo com a Hortência. E o Zé Vitor Oliva. O Zé Vitor Oliva. E era o marido dela, por acaso. E eu te pedi umas duzentas vezes uma cópia. Você tinha um funcionário teu Fernando. Até hoje, eu não tenho cópia dos meus filmes. E você sabe que todo aquele nosso portfólio lá, o Fernando guardou, ele deu pra mim numa fita chamada Omatique, que era uma vitola antiga, né? E eu esqueci dentro de um táxi essa fita. É uma coisa imperdoável o que eu fiz. Mas eu vou ainda localizar o Fernando, que mora em Santana. Pode estar até nos ouvindo. Fernando Batelocchi. Pra que ele nos arrume. Realmente foi. Já guardou vários filmes lá. E o Flávio Skaff morreu? O Flávio Skaff está no Rio Grande do Sul, velhinho já. Da Edel. Ele aposentou e foi pra lá. O outro era Vilmar Lerma. Lerma. Ele faleceu. Era a cara do Sérgio Malandro. E ele falava nas convenções que eu apresentava, e ele falava pros corretores da Lopes. O corredor não vale nada. Apartamento meu não tem corredor. É o mínimo possível. O corredor é a desgraça do imóvel. E os intervalos, quem fazia comigo, era a primeira mulher do Ronaldo Fenômeno, a Domingues. Ela fazia as embaixadinhas e eu chamava as pessoas a falar. Michele, né? Não é bem Michele, não. É... Milene. Milene Domingues. Milene, Milene. Milene Domingues. Agora, hoje eu vou fazer ao vivo aqui, porque eu estou fazendo muitas confidências, entendeu? Estamos, então, no Maxud Plaza. Com um dos cinco ou seis costureiros de Paris que o Real e o Júnior arrumavam pro senhor. E numa dessas... Maxud, que era o maior hotel de São Paulo. Isso, isso. O Franco Sinatra cantou lá e tal. Bom, aí terminamos uma convenção, tipo meia-noite, muita, toda a imprensa imobiliária do Brasil lá, pessoal lá e tal, etc. E eu cansado pra burro, mas aí subi pra minha suíte badalada e estava arrumando as minhas trouxas lá pra ir embora. Eu tinha um tempra, entendeu? Eu morava lá no Campo Belo. Aí eu estou lá arrumando as minhas coisas e toco o telefone. Era um funcionário teu, um loirinho e tal, não vou falar o nome dele. É por uma questão de não sei o quê. Aí ele me diz, só, Milton Neves, eu não vou falar o nome do costureiro também, porque eu apresentei o evento lá e o costureiro ficou lá do meu lado. E o costureirão meio... Só as iniciais, fala só as iniciais. Ah, começa com P. Rabane. Aí o cara olhava pra mim, ele me olhava pro povo e ficava olhando em mim. Naquele tempo eu era bonitão, né? E aí eu peguei e subi lá, peguei, etc. Já tinha dado a minha nota fiscal lá pra você, beleza e tal. E tô descendo. Aí o teu assessor me liga e diz, olha, ele quer que você suba na suíte presidencial dele, que ele gostou muito de você, da tua voz e tal. Você vai fazer o quê lá? Ah, não, ele quer tomar um champanhe, o melhor champanhe do mundo, ele vai abrir lá pra você. Falei, tá bom, pode me esperar, que eu ia andar aqui, é na cobertura. Eu tô aqui no décimo nono, ah, tá bom, logo eu subo. Carquei ferro fora. Campei na marva, como a gente fala lá em Mozambique, campei na marva. Ah, tomar champanhe com você não, Xará? O cara queria me... Essa você não sabia, né, senhor? Alô, Dior! Liga de novo pra ele. Pô, vai lá que ele tá te esperando, achou você um voz bonito, ele quer conhecer você melhor. Sobe lá, tomar um champanhe, que não sei o quê, que não sei o quê. Tá bom, pode esperar que eu vou. E apertava o botão pra descer e o elevador tava no prazo, mas demorava, cara, em desespero. Peguei meu templo e carquei fora. Templo que foi destruído numa viagem em São Paulo a Mozambique, com Geraldo Braz, meu motorista, o azeitona, porque ele atorpelou um bezerro de noite. Caiu, Edgar, aí? Edgar, vamos lá? Edgar! Edgar! Oi, eu tô aqui, caiu a linha, meu. Então, o homem me mandou me chamar com o teu assessor Loirinho pra subir lá, porque ele queria me conhecer melhor e tomar um champanhe. Até eu, Vinha. É, entendeu? Aí eu peguei, campei na Marva, como a gente fala em Mozambique. Falei, pode deixar que eu sumo. O Loirinho deve ter ido lá, eu não fui não. Cai fora, cai fora. E o Reale Júnior, ele era amigado também, eu pide o Reale Júnior. Ele, meu amigo, é um homem fino, eu sei, é fino, finíssimo, mas eu tenho compromisso de dormir. Tô fora, foríssimo. Vai ver o teu Loirinho e foi lá, né? Sei lá, né? Aliás, que fim que tu levou aquele Loirinho lá, que inventou lojas Marisa, de mulher pra mulher? Não, o Loirinho que inventou, não, o Loja Marisa era a nossa conta lá na agência. Eu sei, mas esse bordão aí, quem ele inventou, quem foi? Não, fui eu, pô, era o diretor de criação da agência. Até hoje ainda existe, né? Existe, permaneceu. Bernardo Goldfarber, né? Grande Bernardo, dono da Marisa. Campei na Marva com o teu costureiro lá. Mas você sabe, você se refere ao Paco Rabanne, não é? Não, não vou falar o nome do homem, ele tá vivo ou tá morto? Não, eu tô falando por minha conta. Pera, ele tá vivo ou tá morto? Tá vivo, tá vivo, Paco Rabanne. Então não confirma. Acabou de fazer um desfile aí. Não, realmente, você era um rapazão, né? Você tava ali com seus 30 e poucos anos, talvez, e realmente, 1,90m de altura, tal, o Paco Rabanne apaixonou, pô. Hoje pode falar, meu. Hoje não tem problema. Não, não. Dá rolo. Não, senão vão falar que a gente... Hoje não pode falar mal dessas coisas aí, tem que ser... É tudo normal hoje. Eu não acho, mas tem que falar aqui. Eu queria saber dos meus filmes. Não tinha... Fizemos com o Oscar e com a Hortência. Jornal Nacional e Jornal da Band. É, o Zé Vitor Oliva, não foi com o Oscar. Foi com o Zé Vitor Oliva, que era marido dela, meu. Ih, a Hortência também, naquela época, queria casar comigo. Ô, mas ela não tava casada com o Zé Vitor? Não, mas ela... Foi um destruidor de coração. É, mas a Hortência sempre falava, tem que fazer cesta com a mão direita e com a mão esquerda. Hortência, eu amo Hortência. Eu conto com ela, porque uma vez na televisão, ela tinha na barriga dela lá o nome de um filho dela, né? Nós já fizemos uma edição, foi lá na Record. O rapaz fez um... No computador lá, tirou o nome do filho e pôs Milton Neves. Ah, mas ela ficou... Ela dá risada, a Hortência é sensacional. É, essa locação foi ali na rua do Clube Atlético Paulistano, que é nos Estados Unidos, e a rua de trás. E era na casa do Gilberto Bomiri, que era também um grande incorporador. Mas fizemos grandes eventos também lá no Vale Esportes Bar do Luciano do Vale e do Grupo Barbacoa, ali na... Passei ontem ali na Justiça do Gubicheque. É, realmente, não era eu, era a minha agência, realmente a gente dava um banho no mercado imobiliário. Quando as pessoas queriam campanhas diferenciadas, elas nos procuravam lá. E você foi a voz da agência, que me deu muito... Não, o que você inventou, o que você inventou foi apartamento grifado. Então, o senhor compra o apartamento e na porta, na madeira da porta de entrada, tinha o brasão do costureiro. E era uns oito, nove. E eu pergunto a você, uma curiosidade minha. E o tempo passou, porque sabe que o condomínio muda, sabe, o gestor, aquele negócio todo e tal. O gestor, pô, é o... como é que chama lá? Síndico. Síndico, administrador. Aí os caras, muitos acharam brega e tal, substituíram, ou ainda tem brasão... Ainda tem muito brasão daquelas suas obras aí, nas prédios em São Paulo. Té de Lapidiz, né, Guila Roche, André Correge e Paco Rabanne. Todos aqui, ou em Moema ou no Paraíso. E você morava numa cobertura muito bonita lá em Campo Belo. Campo Belo, Campo Belo. E a Edel ficava ali na Praça do Pombo. Isso, na Praça Nossa Senhora Aparecida, que o pessoal chama de Largo de Moema. Largo de Moema. Hoje ali tudo é do Rocha Alves, da família Rocha Alves. Olha, você falou do Washington Oliveto, nós fizemos... Na época você era chamado pela grande mídia, principalmente do Estadão, que você era o Washington Oliveto do imóvel. É, então. E o fizemos agora recentemente, você tem que entrevistar o Washington também, que mora em Londres, atualmente. E que foi o publicitário mais premiado, né, do Brasil. Ele lançou um livro, e lançou um livro agora de edição extraordinária do livro que ele lançou. Muito interessante. Se você deveria conversar com ele lá, diretamente de Londres. E, aliás, a última vez que eu falei com ele, porque eu passei a chamar Ricardo Eugênio Boixá, de Ricardo Eugênio Boixá. Ele sempre ouvia a Bande News FM. Um dia ele me ligou e falou, Então, Neve, a partir de agora, você tem que se referir a mim como o Washington Luiz Oliveto. Eu falei, por quê? Porque é o meu nome. Se ele é Ricardo Eugênio Boixá, eu sou o Washington Luiz Oliveto. Esse também fiz grandes campanhas publicitárias com ele. E, para terminar a história aí do costureiro que queria que eu fosse tomar champanhe com ele na cobertura do Maxud. Porque nós temos essa... Quando você quer cair fora de uma situação lá em Muzambini, não fala só que campeia na marva, não. Sartei de banda. Sartei de banda. Sartei de banda e campeia na marva. Eu estou correndo dele até hoje. E caiu a toalhinha. Aí o elevador, né, belo elevador. Você já notou que quando você está com pressa, o elevador não chega? Então, eu apertei o botão. Aí eu enxergava. Não enxergava, não enxergava. Nossa, vai aparecer um homem aqui, um homem feio, com a peruca horrorosa. Deus me livre. Um abraço para você. Um grande abraço e parabéns aí por trazer o Hélio Ribeiro. Hoje, realmente, ele faleceu num dia como hoje, em 2000. E foi muito cedo, né, embora, né, Milton? Só uma última coisa. Defina Hélio Ribeiro em poucas palavras. Ah, era um gênio, né? E uma coisa muito interessante é que o Hélio surge para o rádio. Isso pouca gente sabe. Em 1963, graças ao futebol. Em 1963, a Rádio Bandeirantes dava 80% de audiência. Você foi sempre um ouvinte de rádio. E o locutor Pedro Luiz, o grande Pedro Luiz, se muda para a Rádio Tupi. E ele vai como diretor da Rádio Tupi, da Rádio Difusora e também diretor de esportes da TV Tupi, substituindo Walter Abraão. Só que o Pedro era um excelente narrador, mas ele não entendia nada de música de rádio. É aí que surge lá na frente dele o Anjo, que é o Hélio Ribeiro, que preparou toda a programação da Rádio Tupi e falou, Olha, e ele era muito ousado, né? Ele era Milton Neves. Ele falou, Pedro Luiz, você entende, você é o maior locutor do Brasil esportivo, mas você não entende de rádio, de música. Eu já fiz toda a programação da Tupi e está aqui. E levou para o Pedro prontinho, com jingles, com tudo. Para você ver como era o Hélio. Um dos ídolos da Rádio Tupi, musicais, era o Barros de Alencar, que já está no céu. Ele inventou que fazia a revista musical brasileira. Ele era especializado em música popular. O Hélio colocou às 10 da manhã, ao meio-dia, com um programa chamado Só Sucessos. Então, e ele virou cantor também, levava os cantores para o interior. Agora, se o Hélio Ribeiro entrou para a história com 300 anos antes do VAR, para botar a televisão para ajudar o apito, o Barros de Alencar está no céu, mas ele perpetuou uma coisa terrível. A Rádio Tupi foi a única do mundo que não deu que o homem já acabar de pisar na lua. O repórter chegou lá no programa dele, como é que chamava mesmo? Só Sucesso. Só Sucesso. Então, muito bem. Aí, olha, o... 1969. O repórter chegou e falou, o Barros, você precisa entrar rapidinho e tal. O que que é? O homem pisou na lua, o Armstrong pisou na lua. Não, isso não tem nada de lua. Não, não quer saber disso aqui, não. Eu tenho que ouvir as 10 mais aqui. Você vai embora. E depois que chega, a última música que está ganhando hoje na enquete aqui, é Coração de Papel com Sérgio Reis. Então, quando eu tocar, aí você vem. É, ué, isso é histórico no rádio. Nunca... Era as 7 mais do dia. É, a única rádio do mundo que não deu a descida, a pisada do homem na lua com o Armstrong foi a Rádio Tupi, porque o Barros de Alencar não deixou. Eu tenho que terminar minhas músicas aqui, pô. E você que é fã da equipe mil e quarenta, que eu sei, outro dia eu estava ouvindo aqui... Screte do rádio e Rádio Tupi. Eu ouvia demais. O Milton Camargo, ele fala que você entendia mais da equipe, lembrava mais da equipe mil e quarenta do que ele. Ele esteve no meu escritório levando fotos e me falou isso também. Milton Camargo, lá de Marília. Ele era amigo muito da diretoria do Bradesco. Não, eu peguei aqui na internet a entrevista maravilhosa que você fez com ele, quando faleceu o José Góes, né? E o Hélio também que cria a equipe mil e quarenta, né? O nome, ele leva pro Pedro tudo pronto, né? Com os jingos maravilhosos lá e levou e fez toda a programação da Rádio Tupi e da Difusora. Ele foi diretor artístico das duas rádios e duas vezes da Rádio Bandeirantes, que era o grande sonho dele. E um dia um locutor da Rádio Difusora e da Rádio Tupi foi trabalhar conosco lá na Avenida Paulista. Ele foi contratado, ele era noticiarista chamado Ibrahim José, que eu chamava de fuinha. O Ibrahim José era de Itapetininga. Aí, eu estava saindo com o terceiro tempo lá pelas duas da manhã, depois do show de rádio, aí eu já estava juntando as minhas trouxinhas ali pra pegar ônibus, aí o José meteu a primeira manchete. General Costa chega em Brasília e canta amanhã. Era Gal Costa, pô. Essa foi uma das maiores da história do rádio. É, fuinha, ele morreu. Ele foi candidato a deputado estadual e foi no programa do Ayrton Rodrigues, Calolita. Tem, é nome dos artistas. Ou Almoço com as Estrelas. Almoço com as Estrelas. Porque ele, Ibrahim, era locutor noticiarista da Rádio TV Tupi, com o Ocrão, o dele era fuinha. Aí, perguntar o Ayrton Rodrigues, de onde você é? Eu falei, pô, Itapetininga. Mas você tá nem um pequenininho. Aliás, eu passei de jatinho outro dia lá, voltando de Curitiba, de Palotina, com o pessoal da Sicredi, eu vi o tamanho Itapetininga. Itapetininga não era pequenininha nada. Mas ele falou assim, não, não, vou nem falar o nome da minha cidade, porque é pequenininha. Aí, como aquela cidade é, Itapetininga. Aí, falou, não, não é tão pequenininha não, hoje tá muito grande. E aí, vai ter muitos votos lá? Ah, não precisa não, porque eu já tô eleito nas grandes cidades. Resultado, não foi eleito, nem a mãe dele votou em Itapetininga nele. Nem o time do DERAC. Só pra finalizar do Hélio Ribeiro, todos os grandes nomes do rádio, 95%, vieram do interior de Minas, por exemplo, de onde veio você, de onde veio o Pedro Luiz, né, de onde veio o Fiore Gilhote, todos, o Juarez Soares, né, grande Juarez Soares, todos do interior. O Hélio Ribeiro é o único homem famoso de rádio que eu conheço e que fez um grande sucesso, que veio aqui de São Paulo, né, do bairro da Moca. É, então... O interior foi o grande celeiro. Juarez Soares Moreira, que sempre falava, falou a exaustão. Na greve dos jornalistas, eu fui pra rua com panfletá e na beirada das rádios e televisões e jornais pra gente fazer greve. Agora teve gente que ficou atrás, atrás da mesa, fazendo média. E aí, o que que aconteceu? Eu fui demitido. O fazedor de média continuou trabalhando. Ei, uma vergonha, viu? Um abraço pra você. Tá, um grande abraço, muito prazer em falar no seu programa aí e parabéns pela lembrança do Hélio Ribeiro. Quero que o Hélio Ribeiro fale bem de novo de mim aqui, por favor. Bom dia, Milton Neves. Tô ouvindo você, você faz um bom rádio, Milton Neves.